Vocês leram no Desafio Livrado 2019 um livro sobre artes plásticas? Eu li. Vamos falar sobre ele agora. Livro de hoje, Nada Se Vê, Daniel Arrasse, que é um francês, né? Seis ensaios sobre pintura, tradução de Camila Boldrini e Daniel Luhmann. Vamos lá, cara. Esse livro aqui é muito divertido. Não é pouco divertido. Esse livro é muito divertido. Sério, é um dos livros mais divertidos que eu já li sobre discussão de arte. Daniel Arrasse é um crítico de arte, né? Enfim. E ele fez seis ensaios sobre seis pinturas, mais especificamente sobre essas seis pinturas que estão aqui. A saber, Marte e Vênus surpreendidos por Vulcano, do Tintoretto, de 1550. O olhado da anunciação do Francisco Del Cosa, de 1470. A Doração dos Magos, do Bruchel. Uma estátua de Madalena, que eu realmente não sei quem fez. A mulher da... A Vênus de Turbino, do Titiano. As Meninas, do Velázquez. Fácil. Cara, as Meninas, do Velázquez. Você tem ideia de quantos ensaios já fizeram sobre as Meninas, do Velázquez? Imensos, incontáveis. E o cara ainda consegue fazer um teor autêntico no negócio. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse livro é que o formato que ele usa para fazer esses ensaios sobre essas pinturas são variados. Então, uma hora ele abre... Tipo assim, por exemplo, esse primeiro, que é do Marte e Vênus surpreendidos por Vulcano, que é esse quadro do Tintoretto, ele faz uma forma de carta. Então, ele está fazendo uma carta chamada para uma Giulia. Então, o nome do ensai é uma cara Giulia. E ele começa a fazer a crítica do quadro nessa carta. Com aquela grosseria clássica dos franceses. Tipo assim, Giulia, você não percebeu isso, porque você é meio tapada, né, Giulia? Mas é só, o cara fez isso e isso assim aqui no quadro, entendeu? E assim, são quadros que você já conhece, mas você, assim... Você é leigo, você só aprecia a estética do quadro. Você nunca parou para pensar, às vezes, em algumas coisas que existem no quadro. O jeito como, por exemplo, aqui tem um cachorrinho no pé da cama que está latindo para o Marte, que está escondido embaixo de uma mesinha, porque foi surpreendido pelo maridão ali que chegou e tal. E a gente esquece que a pintura, diferentemente da fotografia, que tem elementos acidentais, a pintura não tem elemento acidental. Todo elemento que está na pintura tem uma intenção. Às vezes você tira uma foto de algum tema, né, Murilo é fotógrafo, né, Murilo? Às vezes sai alguma coisa na foto, né, que às vezes acaba sendo o punctum da foto, né, para citar um tema do Roland Barthes aqui, acaba sendo, né, o que a gente chamou... O que o Barthes chamou de punctum na foto hoje poderia também ser o fotobomb, né, que é aquela coisa assim, tipo, não é uma parada para você estar prestando atenção, mas você está prestando atenção. É um negócio que, tipo, estragou o teu punctum original da tua intenção na fotografia. Mas a pintura não tem isso. A pintura, tudo que está na pintura tem um motivo. É justamente, por exemplo, o tema do segundo ensaio dele, que é essa anunciação do Francisco del Cosa, que é um anjo falando para a Maria, que ela está grávida, né, aquele papo todo, e tem uma porra de um caracol, velho, no canto do quadro, um caracol passandinho, assim, e ele vai fazer um ensaio inteiro de 20 páginas para falar que caralho aquele caracol está fazendo ali. É genial, cara. Isso é muito divertido porque, assim, e aí você começa, e nesse ensaio dele ele não está tirando as coisas da cabeça, ele está fazendo um ensaio que passa por iconografia, que passa sobre a história da arte, que passa sobre estética, que passa sobre várias áreas, até mesmo interdisciplinares, que encontram respaldo na pintura, né. Então isso é super legal porque o olhar para a pintura, assim como qualquer crítica que você faz, a crítica você sempre faz com tudo que você tem, né, com toda a tua bagagem de mundo, toda a tua experiência você usa em favor da tua crítica, né, você nunca faz assim, tipo, ah, não posso falar de geografia para falar desse livro aqui do Conrad, por exemplo, porque não tem nada a ver com geografia. Não, tem tudo a ver com geografia também, falho de geografia. Então essa é a questão, né. Tem um ensaio que ele faz em forma de diálogo, que é o ensaio sobre a Vênus de Urbino, do Titiano, que ele fala que a Vênus de Urbino é uma pinampi. E aí tem os dois caras e falam assim, mas pô, não é possível que você está achando que a mulher do Titiano é uma pinampi, cara. Não, é uma pinampi, porque veja bem, ela está aqui, está com a mão na xoxota, ela está querendo chamar você para a chincha, ela está meio sensual, ela está meio não sei o quê. É pinampi, é pinampi sim, não sei o quê. Não, não é pinampi coisa nenhuma. Olha aqui como não é pinampi, isso aqui é uma releitura disso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí os caras começam a puxar outros elementos do quadro para provar que é pinampi, o que não é pinampi, enfim. Ou seja, o cara desenvolveu maneiras assim, até de certa maneira bastante didáticas, mas principalmente divertidas para falar de pintura. Então assim, de uma maneira muito fácil, muito gostosa de ler, é esse livro aqui. Para ser bem sincero, principalmente os últimos dois, eu acho que me cansaram um pouco mais, das meninas do Velázquez, me cansou um pouco. Eu particularmente, o que eu mais gostei assim, foi esse do Caracol mesmo, do Francisco del Costa, e esse do Brú, que é o que chamou Um Olho Negro, que ele está falando dos três reis magos aqui, que estão visitando o menino Jesus, que é esse quadro aqui, clássico, né? E ele começa a apontar detalhes, mas principalmente o ensaio vai se focar aqui na figura do Gaspar, que é o rei mago negro, que já tinha sido retratado como negro antes, mas ele sempre era uma figura inferior justamente por ser negra, os caras eram racistas naquela época, hoje em dia não tem racismo, claro que tem racismo, enfim, os caras continuam sendo racistas, mas naquela época principalmente. E o relâmpago repintou um cara super classudo, um príncipe negro, mais bem vestido, sério, diferente desse bostão aqui, que está com uma cara meio de demente, esse aqui que está olhando para o piruzinho de Jesus, e daí ele fala que, existe na iconografia do presépio ali, desse negócio, existe um rei mago que vai lá e vai olhar para a piroquinha de Jesus, para confirmar o caráter humano de Jesus e tal, então ele coloca isso numa historicidade, ou seja, tudo é intencional, tudo tem um propósito, então assim, cara, é divertido para caramba esse livro, eu achei ele assim, o maior barato mesmo, eu acho que ele é ótimo para quem tem interesse em estudar um pouco mais sobre estética, sobre pintura, sobre cronografia, etc, sem precisar ler coisas muito técnicas, porque é mais para você se divertir lendo, e é muito divertido, eu poderia te dizer, e não vou cansar de me repetir nesse vídeo, é um livro divertido para caramba, então assim, a princípio é isso, por mais que ele tenha partes um pouco cansativas, ele tem uma leitura muito boa de exegese bíblica, porque é necessário, muitos quadros são quadros sacros, então você precisa ter um tipo de leitura, do que certas passagens, certas personagens da bíblia, representaram a sua época, ou representaram ao longo da história, então isso é tudo muito importante, então acaba sendo um passeio por várias disciplinas, por vários temas, para falar de pintura, que é uma coisa divertida, uma coisa bonita de se ver, uma coisa que encanta, enche os olhos, então acho que é legal, vocês gostam de pintura? Eu gosto de pintura pra caramba, Murilo também gosta, Murilo é cheio de pintura tatuado no corpo, inclusive, já tatuou uns da Vinci, uns Caravaggio, uns Delacroix da vida, pintura é demais, pintura é um negócio que emociona, é bonito pra caramba, então tá aí essa recomendação desse livrinho aqui, super demais, foi lançado pela Editora 34, em parceria com o Instituto Francês, então tá aqui, beleza? Vamos comentar então sobre Daniela Rasset, Nada Se Vê e etc, e quadros aí de maneira geral. Um abraço galera, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho